Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara lei indulto no comutação pena inconstitucional. Tribunal Recurso declara inconstitucional. e a lei referência à artigo 9 no artigo 8 a linha IDA HAT 05 na iniciativa do Presidente da República e a lei referência à artigo 9 no recensão no valor 5 no recensão a linha IDA.I Adriano Verdial, Zé Medo Santos, Zé Men